O jogo foi no Arrudão. O time visitante abre o marcador aos 20 segundos com Vini e esse foi o placar do primeiro tempo. 1 a 0 Atlântico. Na segunda etapa o Marreco empatou com Douglas e em seguida Ceará virou. O terceiro do Marreco foi contra. Sinésio tentou cortar e fez. O quarto veio com este gol de Linhares. O Atlântico apostou no goleiro Linha e quem cedeu melhor foi o Marreco. Canhoto fez o quinto. Os visitantes esboçaram reação com este gol de Silva. No final Barbosinha fez o terceiro para a equipe gaúcha. A vitória não garantiu a classificação do Marreco para a próxima fase. Com a derrota do Pato para o Campo Morão, o Marreco ficou de fora das oitavas de final. Fizemos um grupo para dez meses e estamos tendo que jogar as três competições em três meses e meio. Infelizmente acabamos perdendo alguns atletas por lesão. E gostaria também de fazer um questionamento, algumas pessoas que estiverem assistindo, o porquê que para algumas equipes ou para duas equipes foi feita uma transferência de jogo por causa do Covid. E nós, infelizmente, quando nós solicitamos, que foi o meu caso e do Gui Reis, não fomos aceitos. Então, nesses dez dias que eu fiquei de isolamento, nós tivemos três jogos da Liga Nacional e acabamos perdendo os três e que podemos estar fora da Liga por algumas situações. E aí E aí